Fala rapaziada, acho que se a gente adiava o início de 2020 do Atlético, pós-conquista da Copa do Brasil, com essa demora na contratação de um treinador, nessa demora nas contratações de jogadores, acho que depois de ontem fica inevitável. Realmente, 2020 começou não só para o Atlético, mas para todos seus concorrentes, seus principais concorrentes. Começou para quem disputa a Libertadores, o sorteio foi feito, o Atlético sabe dois dos seus três adversários nesse primeiro turno da competição continental. Falo primeiro turno por quê? Porque os grandes campeões dessa competição, tanto o River quanto o Boca, sempre falaram que o campeonato, a competição, o torneio no mata-mata ganha outra cara, ganha outros favoritos, ganha outro contexto. E nesse primeiro contexto que a gente vai analisar, mais friamente, o grupo que o Atlético caiu, o cenário que o Atlético caiu, depois de vir de uma Libertadores, complicado assim, mas chega em outro patamar. O paranaense, que chegou ano passado, paranaense, usando o termo que a mídia sul-americana usa, é diferente, é mais conceituado, é mais temido, é mais risado, é mais estudado. Você não acha que vai chegar com um tete de campeão da sul-americana e da Copa do Brasil? E vai ser um clube tratado como qualquer, muito pelo contrário. Já havia comentários em redes sociais de gente, de torcedores mesmo, não querendo pegar o Atlético. E acabou que o clube caiu em um grupo que, em conceito de história, em conceito de tradição, é um grupo muito difícil. É um grupo que tem seis Libertadores, é um grupo cinco do Perón e uma do Colo-A-Colo. É um grupo que carrega muita tradição, é um grupo que carrega duas torcidas fanáticas. Jogar tanto em Santiago quanto em Montevideo não vai ser fácil, não vai ser fácil. Existem muitos estádios, existem muitos clubes que se enfrentam na Libertadores que o contexto acaba ajudando. O que eu falo de contexto? Um estádio vazio, uma torcida canhada, sabe? Existem clubes no Chile, clubes no Peru, clubes na própria Argentina, assim. E quando se enfrenta um Godoy Cruz em Mendoza, você tem um estádio muito maior do que a torcida pode encher, do que a torcida pode lotar, do que a torcida pode fazer pressão. Então, encarando-se como um clube vencedor recentemente, encarando-se um clube que goleou o Boca recentemente, encarando-se um clube que vem fazendo um sucesso em seu país recentemente, esse jogo vai ser considerado diferente tanto para a Penharol quanto para a Colo-A-Colo. Ou seja, vão encarar estádios lotados, vão encarar um clima de final, vão encarar... O que a gente espera de uma Libertadores? Um cenário realmente difícil. Mas o grupo é impossível de passar? O grupo é ingrato ao ponto de entregar as peças? Não, o grupo não é ingrato. Tanto o Colo-A-Colo quanto o Penharol são clubes que enfrentaram brasileiros recentemente em competições sul-americanas. Lembrando de Colo-A-Colo, Colo-A-Colo enfrentou o Atlético Mineiro num jogo que o Cazares acabou. O Colo-A-Colo foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo. Ou seja, é um time tradicional, é um time complicado e é um time que tem peças muito experientes, como é o caso de dois palmeirenses, por exemplo, de Valdívia e de Mouche. Mouche que vem sendo um dos grandes estates lá e vou falar de outro daqui a pouco. Um garoto que, se mapear bem o mercado sul-americano, seria uma peça importante até aqui, seria um jogador útil até aqui. Mas isso é papo pra depois. Mas se existe... O Colo-A-Colo não vem fazendo tanta dificuldade recente pros clubes brasileiros. Isso significa que não vai fazer tanta dificuldade pro Atlético? Não significa. Mas significa que é um bicho papão da América Latina e que vai ser impossível ganhar deles? Também não significa. Ou seja, olhos abertos, confiança grande, mas uma preocupação também porque você tá enfrentando, como eu falei, o campeão da América, o campeão da Libertadores, um time muito, muito, muito tradicional, que costuma jogar a competição, que tem um elenco experiente, que sabe caminhos em jogos grandes, sabe caminhos em jogos complicados. Quanto mais você joga com uma competição, você cria uma rotina, você cria... Isso pra qualquer profissão, assim. Quanto mais você faz uma parada, você consegue fazer melhor. Não tô dizendo que o Colo-A-Colo chega na primeira prateleira da América do Sul, até porque não chega. Mas é um clube que costuma jogar. Assim como o Penharol é um clube que costuma jogar. Ah, mas por que esses clubes costumam jogar? Realmente, o corte, o sarrafo no país deles, é mais baixo. O campeonato chileno e o campeonato uruguaio não são tão fortes. O campeonato uruguai é até um pouco mais forte que o campeonato chileno. Mas... Enfim, acho que isso explica também a participação em sequência. Mas isso cria uma cancha, isso cria uma identidade muito forte com a competição. Agora, falando um pouquinho do estilo de jogo dos dois. Falei que o Colo-A-Colo tem um time diferente. O Penharol, apesar de ter um time com jogadores diferentes, Ceboja Rodrigues, Lucas Viatra, enfim. É um time que aposta muito na base, assim. É um time que aposta muito em jovens jogadores. É um time muito ofensivo. Se você pegar e joga num 4-4-2, mas em muitos momentos pode ser um 4-2-4. Um time que tem muitos problemas de transição. Eu posso falar mais do Penharol, porque eu acompanho mais o Penharol. Se transmite mais no Campeonato Uruguai. Existem mais veículos. A própria SPN volta e meia passa jogos no Campeonato Uruguai. E eu sempre tomo uma olhada, gosto dessas competições latinas. O Penharol é um clube muito ofensivo. Um futebol muito ofensivo. É um futebol que mostra que esses garotos dão um toque de leveza ao jogo do Penharol. O Penharol que tem, muitas vezes, Augustinho Canobi numa ponta. Um atacante que já frequenta as seleções de base. O Uruguai é um atacante de um chute muito potente. No outro lado, acho que talvez a atual grande promessa do futebol uruguai. Com apenas 17 anos e com a missão de substituir o Bram Rodrigues. Bram Rodrigues, não sei se vocês lembram. Os jogos contra o Família no ano passado eram um ponto muito arisco. Muito habilidoso. Já está na seleção principal do Uruguai. Até eu não tenho o nome dele aqui, que é complicado. É o Facundo Pelistre, de apenas 17 anos. Então, existe também esse contraste. Existem jogadores experientes no time do Penharol. Mas a base, realmente, é a grande cereja do bolo, assim. Do time uruguaio. São dois times que jogam pra frente. Como falei, o Penharol joga quase num estilo com quatro atacantes. Dois pontos muito abertos. Dois jogadores, pelo meio, centralizando o jogo. Mas jogam com um estilo legal, que eu gosto. De fazer uma zona da confusão muito forte. Aquele jogo com trucado. Aquele jogo bem pegado, que os uruguaios gostam. Mas jogam com os zagueiros bem vulneráveis. Se o Atlético conseguir passar dessa zona da confusão, dessa zona de porradaria, que engloba os laterais e os volantes. Chegando na zaga, vai pegar uma zaga muito exposta. Uma zaga que, até certo ponto, é lenta. Chegou o Matiz Gururro aí, mas, até certo ponto, é uma zaga lenta. Mas um detalhe sobre o Penharol. Estou falando da facilidade dos clubes brasileiros enfrentando esses dois times recentemente. O único time que o Flamengo não ganhou nessa conquista da Libertadores foi o Penharol. Perdeu no Maracanã 1x0 o gol do Viatra de cabeça. E se empatou fora de casa num 0x0, que poderia até tirar o Flamengo da competição. Dependendo da combinação de resultados, o Flamengo passou. Chegou na final. Ou seja, mostra mais ainda que não é um adversário fácil de ser derrotado. Então é isso, rapaziada. Acho que as análises vão ser mais aprofundadas. O estudo vai ser mais aprofundado. Quando a competição se aproximar. Quando os jogos se aproximarem. Tudo que eu falei foi um breve de uma pesquisa, sim. E de conhecimento. Mas acho um grupo razoável. Acho legal também não ter uma facilidade absurda nessa primeira parte de competição. E torcer para o Atlético também não levar tanto azar. Eu acho que o Atlético sofreu com as bolinhas na última Libertadores. Ter tirado aquele Boca no momento que o Boca super se reforçava. No momento que a moral do Boca mudava no ano, na temporada. Afinal, a temporada argentina é diferente. Então, criava-se uma nova esperança. O Boca acabou enfrentando o Atlético. E dessa vez, espero que não aconteça a mesma coisa. Se você parar para pensar. O Flamengo tirou uma certa sorte. Enfrentou o MLEC, que era um adversário tão forte quanto o Boca. Apesar de sempre ser um adversário cascudo. Complicado. E logo depois se enfrentou um Inter, que a gente sabe, viu bem as fragilidades do Inter. Um Grêmio que a gente viu. Não estou tirando mérito do Flamengo. Mas talvez se a gente pegasse o mesmo caminho do Flamengo, a jornada seria mais exitosa. Com mais vitórias. Mas enfim, não quero comparar 2020, ano novo, vida nova. E para cumprir a meta de ser campeão mundial, como o Mário Celso Petralha quer. A gente precisa ter um pet da Libertadores também. E acho que o Atlético chega forte. O Atlético precisa correr atrás de jogadores. Precisa correr atrás de seu técnico. Mas Paulo André falou que está quase certo, né? Vamos confiar também. E imaginar que esse nome para o comando do Atlético esteja chegando nos próximos dias. Porque virar o ano sem um treinador realmente não vai ser um fator legal assim. Mas é isso, rapaziada. É uma breve análise. Acho que o Atlético poderia ter se dado pior. Acho que, na minha concepção, é o favorito para o grupo. Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver como os times chegam. Vamos ver como o próprio Atlético chega. E, como eu falei aí na thumb, no título Libertadores nunca é fácil. A única certeza é que estamos chegando.